Então, minha gente, eu tenho esse negocinho aqui, ó, não tô usando pra nada, ele tá estragado, ó, ele estragou aqui, que é uma iluminarinha também, tava ali guardado no meio das minhas coisas, que eu tô dando uma ajeitada, que eu tô arrumando as coisas, né? Aí eu vou tá fazendo um enfeite aqui, minha gente, eu ainda não sei o que eu vou fazer, mas eu vou tá tirando isso aqui, ó, que tá feio, vou tirar essa flor que tá feia também, só vou manter esses daqui que é bonito, e essas coisinhas aqui, esse aqui também, vou tá fazendo um enfeitinho, aí eu vou tá inventando o que que eu vou fazer aqui, minha gente, que eu ainda não tenho ideia. Bora aí me acompanhar. Então, gente, vou começar pela safrorzinha que tá muito feia, que tá tirando. Também vou arrancar esse fio aqui, minha gente, tá cortando, né? Vou ter que cortar aqui. Aí vamos ver o que que vai dar aqui, minha gente. Aí também vou tirar esse negocinho aqui que eu tô achando que tá muito feio, minha rapazinha. Na verdade, eu vou tá aproveitando só esses ferrinhos mesmo, minha gente. Não, neném, não puxa não, faz dodô. Ó, vou tirar isso aqui, ó, que tá muito feio. Vamos ver o que que vai dar aqui, minha gente. Ok, amor. Então, na verdade, eu vou deixar só esse ferro mesmo e eu vou tá pintando esse teto. Eu tenho a tinta preta, só que não tá aqui não, minha gente. Tá pintando aqui, minha gente. Vamos ver o que que vai dar aqui. Vamos cortar aqui. Olha só, que bonito. Aí, minha gente, acho que eu vou tirar essa lambidinha, que eu cortei o fio agora, mas tem que tirar isso aqui. Vou tirar devagarzinho pra não quebrar. Esse aqui eu vou guardar, que eu vou tá usando ela, a nozinha. Aí, vou arrancar esse negocinho aqui do fio, ó. Ok. Vou arrancar esse aqui também do fio. Esse aqui é o soquetinho. Aí, minha gente, ficou essas florzinhas assim. Ficou assim, ó. Tinha essas florzinhas guardadas ali, né? Aí, agora, eu vou tá cortando esses araninhas aqui, né? Vou pegar assim pra ver assim. Você vai entender. Se não quer, pra ver, cortar assim, não muito grande. E não muito pequeno. Aí, agora, também, vou colocar do outro lado mesmo. Tamanho. E aí, agora, eu vou colocar do outro lado mesmo. E aqui ela coloca a pátula e a sua velha parte, está como se sente bem, a gente vai bater em ver a gente vai bater em ver a gente vai bater em ver, E vai bater em ver já, a gente vai bater e ternou. Vamos aqui. Isso vai ser metia. Pra poder segurar a florzinha Se não, não segura, né? E agora eu coloco aqui, né? Vai ficar mais ou menos assim Só que daí eu vou dar uma quebradinha pra cá Pra florzinha ficar mais pra cá Vou dar bem arrumadinha aqui Vai ficar assim, ó, florzinha Aí eu vou tá apanhando a outra aqui também, né, gente? Tá bom, né? Acho que pode... Aí aqui eu vou tá fazendo o mesmo que eu sei como é que eu coloco o outro Aí agora eu vou pôr aqui Aí eu vou dar umas puxadinhas pra cá Assim que eu quero que eu fique aparecendo a florzinha, né, minha gente? Aí, minha gente E ficou assim, ó Eu gostei, minha gente Eu amei vocês O que vocês acharam? Deixa aí no comentário E tem esse negocinho aqui Eu não sei se precisa pra pendurar alguma coisa Eu vou tá colocando alguma coisa aqui, ó Olha só que linda a madeirinha, gente Eu pensei de pintar de preto Mas não vou pintar porque ele é preto, ó Meio douradinho Eu achei que ficou lindo E super combinou com as florzinhas amarelas Então, minha gente Ficou assim o resultado, olha só E eu amei, minha gente Olha como é que é lindo aqui, olha Aí eu ia pintar de preto Mas mudei de ideia Não vou pintar, olha Porque ele é dourado E com preto, olha só Muito lindo Tem esses coraçãozinhos aqui, ó Eu deixei Aqui tem um negocinho também Vou deixar, não vou tá tirando E daí eu coloquei as florzinhas aqui Aí coloquei essas perinhas aqui, ó Só tinha essas Aí coloquei essas E ficou assim, minha gente Olha só, eu amei Agora eu vou colocar lá no lugar Pra vocês verem Como que vai ficar, minha gente Então, minha gente Olha só Vou deixar aqui por enquanto, né Aí deixei junto com esse cachepó aqui Que eu fiz, ó Que tá minha prontinha aqui Que tá linda, gente Eu amei Eu vou deixar aqui, minha gente Eu super amei E vocês, o que já quer achar? Deixa aí no resultado Gente, olha minha jiboy Como que tá linda, olha Já tá até dando mudinha já Muito linda, né, minha gente Aqui também tem essa florzinha aqui, ó Esqueci o nome Acho que é a Tunis Acho não, é a Tunis Olha só Só que ela tá meio pirradinha Não tá querendo ir pra frente, não Ó, o neném colocou até um bichinho aqui E daí eu vou tá dando uma arrumada nessas flores também Hoje eu arrumei bastante flores também lá fora Meus cactos estão lindos, minha gente Eu vou mostrar pra vocês também E a minha decoração ficou assim, gente Olha só que lindo Eu amei, minha gente Muito lindo mesmo Espero que vocês tenham gostado, minha gente Um beijinho no coração de vocês Fique com Deus E até o próximo vídeo Ah, minha gente Não esqueça de curtir, comentar E deixa aí no comentário O que vocês acharam, minha gente Que eu vou tá fazendo outras novas decorações Porque eu tenho muita coisa aqui em casa, sabe Coisa que eu não ocupo Aí eu vou tá fazendo decoração Vou tá gravando pra vocês Tchau, gente Muito linda Tchau